O Botafogo é o grande campeão, é um sentimento diferente, é que ninguém entende, o Bota é fogo, é campeão, é campeão, é campeão! Fala galera da Omanac Botafoguense, boa tarde, terça-feira gente, muita gente já ansiosa, amanhã a estreia do Fogão no Brasileiro, Red Bull Bragantino e Botafogo às 19h15 lá em Bragança Paulista, vamos falar um pouquinho, lógico, da nossa estreia, do nosso adversário, mas antes vou fazer aqui uns lembretes, ontem eu estive aqui com o de Fogo e com o RMK lá do Bastidores da Arquibancada, o Rafa da Loucos, mais uma live sensacional com essas duas feras, já estiveram aqui outras vezes no canal, falamos muito aí do Campeonato Brasileiro, do Botafogo, então se você não pôde acompanhar, tranquilo gente, estou deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar também o link do outro vídeo que eu fiz depois, da chegada do Salomão Calou, que sábado já está confirmado, já está marcado, é oficial, de manhãzinha aí, seis horas da manhã, um pouquinho antes, já está chegando o calor aí no Brasil, para fazer aí muito sucesso, muita história no Brasil, no Rio de Janeiro, fazer aqui muita história no Botafogo e a gente está muito confiante que esse cara vai vir aí para ser ídolo, então já seja bem-vindo aí mais uma vez, Salomão Calou, já vai acordar aí no sábado, vai pegar o cafezinho, já vai ver, e Calou já está na área, então vou deixar também esse vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você não possa acompanhar, eu falei ali alguns detalhes muito interessantes aí até da questão da documentação, só dar uma assistida lá depois, então vamos aqui gente, seguindo aqui para as novidades, hoje, mais tarde, hoje, terça-feira né, às 20h30, eu estarei lá com o Iverson, do Tu Estrela Te Conduz, hoje, novamente numa live, ontem o querido Iverson teve uns probleminhas técnicos, acontece gente, internet às vezes deixa todo mundo na mão, isso é normal, então hoje, novamente, eu estarei lá para a gente continuar o nosso bate-papo, é outra fera, outro grande canal, vou estar deixando o link aí do canal dele também na descrição do vídeo, e mais tarde então, às 20h30, eu estarei lá. Vamos nessa, Iverson, hoje, a gente vai até o final, foi muito bom, mas ontem também, já lembrando que no tempo que rolou, foi muito bacana. Amanhã, já confirmado, gente, o pós-jogo, às 21h15, lá no bastidores da arquibancada, estarei lá com as feras, o RMK e o PET para bater um papo aí, para a gente falar, né, do pós-jogo, tomara muito que seja com uma vitória do fogão, tomara muito não, será? Vai ser, vai ser com uma vitória do fogão, a gente ali fazer o resumão, falar da partida, falar aí da atuação dos jogadores, então, amanhã, às 21h15, estarei lá no bastidores da arquibancada. Lembrando que eu vou fazer um pré-jogo aqui no Almanac também, só falta o quê? Combinar aqui com o convidado, mas já estou no papo, já estou conversando, fiquem tranquilos, que eu vou vir aqui informar também. Mas é importante, se inscreva aí no canal, galera, ajude aí a gente a bater os mil inscritos, e ative o sininho, que aí, quando tiver as novidades, já pinga aí no celular, é só conferir. Então, vamos partindo aqui para tudo que rolou hoje aí, de muito destaque também. Paulo Autori concedeu uma entrevista, né, o glorioso aqui, o Fogão Net, já trouxe aqui para a gente, está valendo aqui, e claro, como o Paulo Autori fala muitas coisas interessantes, né, muita sabedoria, muita experiência no futebol, o cara tem 45 anos de carreira, né. Mas ele falou aqui uma coisa que me chamou muita atenção, que eu, ao meu ver, isso é muito importante, inclusive, que o jogador, né, todos os jogadores, né, a galera e o grupo do Botafogo têm essa consciência. Leve isso para dentro de campo. E ele disse aqui o seguinte, abre aspas, não podemos renunciar às ideias que temos, porque o adversário, teoricamente, é mais forte. Temos que ter coragem e fazer o que fazemos nos treinos. Se se preocupar com o adversário, vai deixar de fazer o que é importante. Fecha aspas. Ou seja, galera, o que o Paulo Autori está querendo dizer? Não adianta nós entrarmos, ah, hoje o time é mais forte, está mais badalado, o elenco deles aí tem mais moral, vamos então ficar aqui recuados, jogar por empate. Não, não tem essa não, é mentalidade de vencedor. É Botafogo, meu irmão, é entrar em campo, fazer, como ele bem falou, fazer o que nós treinamos, o que nós já sabemos e ir para dentro, cara, buscar sempre os três pontos. Nosso time é forte, está chegando aí calor, já temos o Ronda, Luiz Henrique, Pedro Raul, Nazário. É um time que tem qualidade, temos condições sim de entrar em campo e bater de frente com qualquer um. A mentalidade é essa, tem que sempre ser essa, de vencedor, de coragem, de pegar, de querer o jogo, de querer a bola, de ir para dentro. Ah, mas aí, se ficar também abrindo muito o time, vai tomar gol? São coisas do futebol, mas muito melhor que a gente perca tentando ganhar, jogando bem, do que a gente perca com o time recuado, sem criar nada, com um acovardado lá atrás, tentando uma bola ou duas para ganhar o jogo. Não, vamos embora, vamos querer o jogo, vamos querer a bola. Então, achei muito interessante aí essa fala do Paulo Autuori, fiz questão de trazer isso aqui, porque ilustra bem essa mentalidade de time vencedor, como ele bem fez em 95. Então, essa galera aí que pensa assim também, que eu tenho certeza que pode trazer muitos bons frutos. Já falando da nossa estreia amanhã, Matheus Nascimento aí relacionado, galera, mas calma, tá? O nosso jovem, nossa joia aí, 16 anos, dificilmente, eu não acredito, que ele jogará, não. Até porque o Navarro já atuou algumas vezes como profissionais e será o reserva ali de imediato do Matheus Babi, gente, que amanhã esse sim será o titular. Pedro Raul, que já está recuperado da Covid, ainda não foi relacionado para essa partida, pode voltar aí contra o Fortaleza. Então, o Matheus Babi amanhã terá a responsa aí de ser o homem gol. E o reserva de imediato, o Navarro. Matheus Nascimento, gente, está ainda, ele está relacionado aí para essa viagem, para o jogo aí contra o Bragantino, contra o Red Bull Bragantino, contra o Fortaleza, para ele pegar a rodagem, para ele ver ali como é que é o clima, ali a galera, ali os profissas, né, para já sentir ali o peso ali da situação. Peso que nada, para esse menino isso não vai acontecer nunca. Pela qualidade que tem, quando chegar a hora dele nos profissionais, o sucesso, tenho certeza que virá. Então, muito legal isso, muito, mais uma grande ideia aí do Paulo Autuória, da Comissão Técnica, já deixar ali o Matheus Nascimento, já vendo ali, já acompanhando, já escutando ali o Ronda, dando uns toques ali no vestiário, já vendo ali o jogo a jogo ali do banco, já senti o climão, né, que é a galera aí dos profissionais atuando. Então, muito legal. Matheus Nascimento, presta atenção aí, vai pegando as dicas, porque eu tenho certeza, volta a dizer, quando for seu dia aí nos profissionais, gol que não vai faltar. É isso, gente. E, ó, outra coisa, ó, o adversário, Red Bull Bragantino, tem um atacante lá, o Arthur, que fez um ótimo campeonato brasileiro no ano passado pelo Bahia. Esse ano foi considerado o craque do campeonato paulista. Atenção nesse jogador, hein? O time do Bragantino, do Red Bull Bragantino, já demonstrou aí ter qualidade, fez um bom campeonato paulista. Muita gente elogiou, inclusive, nessa estreia contra o Santos. O Meia Claudinho fez o gol na partida. Hoje nem é reserva, hoje nem é titular. É o reserva, mas está querendo buscar os seus passos. Já fez um gol aí contra o Santos. No ano passado, na campanha da Série B do Bragantino, ele foi um dos grandes destaques. Então, atenção aí com essa rapaziada aí do Bragantino, porque é um time perigoso. Joga com velocidade, joga querendo ter a posse de bola. Felipe Conceição não é um treinador muito de ficar ali atrás, não, gente. Então, vamos prestar atenção. Fica de olho aí, Barrandegui, que o Arthur cai muito pelo lado esquerdo. Barrandegui, que hoje é o nosso lateral direito, mas ele já mostrou aí que na marcação ele manda bem também. Então, é isso, galera. Vamos aí acompanhando. Muito boa sorte para o nosso Botafogo amanhã. Não vai nem dar aqui uma boa sorte definitiva, não, porque eu ainda vou voltar, ainda vou fazer aqui nos outros vídeos. Nós ainda vamos ter mais contatos. Então, só lembrar, amanhã... Oh, perdão. Hoje, terça-feira, às 20h30, estarei lá no Iverson, no Tua Estrela de Conduz. Amanhã, já confirmado, também, às 21h15, lá com a galera do Bastidores da Arquibancada. Em breve, eu vou fazer aqui um outro vídeo, hoje à noite ainda, amanhã cedo também, para já ir atualizando, já falando aí de mais novidades que teremos aqui no Almanac Botafoguense. Farei um pré-jogo, tá, gente? Então, daqui a pouquinho, estou vindo aí para já revelar o craque que estará aqui para bater papo com o Almanac Botafoguense. Então, é isso, gente. Valeu. Uma boa tarde. Calma, segura a ansiedade. Segura a ansiedade. Está grande. Todo mundo quer ver o fogão. Então, pensamento positivo. E, claro, participe aí, gente. Deixe nos comentários. Já fale aí o que vocês estão esperando da partida. Deem aí os palpites também, né? O que vocês estão esperando aí do resultado para amanhã. O meu eu não falo, porque é questão de superstição. Esperar mais um pouquinho. Amanhã, eu digo aqui para vocês quanto que eu acho que será essa partida. Mas estou confiante. Isso eu já posso revelar. Um abraço aí, galera. Uma boa tarde. Saudações, Alvinegras. Até daqui a pouco. Tchau.